Eu sou nuvem passageira Que com o vento se vai Eu sou como um cristal bonito Que se quebra quando cai Não adianta escrever meu nome numa pedra Pois esta pedra em pó vai se transformar Você não vê que a vida corre contra o tempo Sou um castelo de areia na beira do mar Eu sou nuvem passageira Que com o vento se vai Eu sou como um cristal bonito Que se quebra quando cai A lua cheia convida para um longo beijo Mas o relógio te cobra o dia de amanhã Estou sozinho, perdido e louco no meu leito E a namorada analisada por sobre o divã Eu sou nuvem passageira Que com o vento se vai Eu sou como um cristal bonito Que se quebra quando cai Por isso agora o que eu quero é dançar na chuva Não quero nem saber De me fazer ou me matar Eu vou deixar em ti a vida e a minha energia Sou um castelo de areia na beira do mar Eu sou nuvem passageira Eu sou nuvem passageira Que com o vento se vai Eu sou como um cristal bonito Que se quebra quando cai Eu sou nuvem passageira 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 Eu sou nuvem passageira, que com o vento se vai. Eu sou como um cristal bonito, que se quebra quando cai. Eu sou nuvem passageira, que com o vento se vai. Eu sou como um cristal bonito. Eu sou nuvem passageira, que com o vento se vai.